Concordância verbal 10. Você tem intimidade com a sintaxe do verbo ocorrer? Vamos testar numa questão da VUNESP 2014. Leia comigo. Segundo alguns historiadores, houve dois sacolegiões maiores na história da humanidade. Considerando as regras de concordância verbal, o termo em destaque na frase pode ser corretamente substituído por letra A aconteceu, letra B ocorreram. Vamos ganhar intimidade com o verbo acontecer, com o verbo ocorrer e com outros verbos, todos comparados com o verbo haver. Leia agora comigo. Olha, é aconteceu ou aconteceram aqui muitas tragédias. Acredite, tem que ser obrigatoriamente o plural. Por que isso ocorre? Porque o verbo acontecer não é impessoal. Ele é pessoal. Ele vem obrigatoriamente acompanhado do sujeito. Então, veja os detalhes do verbo acontecer. Uma dúvida cruel na hora da prova, na hora de analisar a frase, é se ele é VTD ou ele é VI. E agora? E agora, lembre, jamais será VTD. É uma coisa fixa. Sempre vai ser VI e às vezes até VTI. Mas VTD nunca, né? E tragédias? Qual é a dúvida? Se é objeto direto ou é o sujeito da frase? Sujeito jamais será o objeto direto. São essas garantias sintáticas que quando você tem, quando você lembra na hora de uma prova, aí pronto, resolve todas as questões de sintaxe. Tanto de concordância, quanto de regência ou funções sintáticas atreladas ao verbo acontecer. Vamos testar agora com o verbo ocorrer. É a mesma lógica. Ocorreu ou ocorreram mudanças históricas. Acredite. É mais um verbo que jamais será impessoal. Significa que a frase que tem sujeito é aquilo que acompanha o verbo. Olhe os detalhes. Mesma dúvida. Trata-se de um verbo transitivo direto ou intransitivo? Acredite. É intransitivo, jamais será transitivo direto. E mudanças. É o objeto direto do verbo ocorrer ou é o sujeito? Lembre. O verbo ocorrer jamais virá acompanhado de objeto direto. Aquilo que o acompanha, antes ou depois, é o sujeito. Então, olhe um detalhe. Quer conhecer logo uma lista bem interessante de verbos que podem atrapalhá-lo na hora de uma prova? Então, leia. O acontecer. A dúvida é se ele é VTD, VI ou VTI. Lembre. Jamais será VTD. O convi na mesma linha. A dúvida entre VTD, VI e VTI. Ele jamais será VTD. Mesma lógica para o constar. Não pode ser VTD. A lógica para o custar. Também não pode ser VTD. Para o ocorrer, não pode ser VTD em nenhuma frase. E o verbo parecer, que pode até ser verbo de ligação. Mas VTD não pode. Pode também ser verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Então, vamos em voz alta para ver se você não é surpreendido na hora de uma prova? Quais são os verbos da nossa língua que não tem a lógica de transitivos diretos? Ou seja, não podem vir acompanhados de objeto direto. Diga em voz alta. Acontecer, convi, constar, custar, ocorrer, parecer. São todos verbos especiais. Agora, lembra a nossa questão inicial? Era para você trocar o ouve, ouve dois sacolegiões, pelo aconteceu, aconteceu dois sacolegiões, ou pelo ocorreram, ocorreram dois sacolegiões. Pronto, você já está de bem com essa lógica sintática. Só pode ser a letra B de bola. Mais uma pergunta que não quer calar. O ouve no singular, que você está olhando para ele, é construção certa ou construção errada? Conheça bem o verbo haver, ele está no sentido de existir, portanto é impessoal. Não tem sujeito e tenta ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Pronto? Bem, meu amigo, minha amiga, você está seguindo as nossas orientações? Então, inscreva-se no meu canal no YouTube e você tem um professor de língua portuguesa totalmente à sua disposição. O acesso pode ser gratuito. Todas as aulas que estão no YouTube estão à sua disposição para você estudar, repetir. Acesse a playlist. Muito interessante porque ali você tem questões divididas por tópicos gramaticais e também questões divididas pelas bancas examinadoras. Nós oferecemos a você um curso, um curso não, perdão. São vários cursos completos de língua portuguesa por conta de uma assinatura anual. Se você tiver condições de fazer, fique à vontade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.